Usando apenas 3 ingredientes, sem óleo, sem fermento, o melhor bolo que já fiz! Pra começar, vou colocar 5 claras de ovo nesse recipiente. Com o auxílio de uma batedeira, irei bater até que fiquem em um ponto de clara em neve dessa maneira. A melhor parte desse bolo é a textura incrível que ele tem. É como se cada pedaço se desfizesse na boca, trazendo aquele gostinho de felicidade. Em seguida, vou adicionar 5 gemas de ovo e vou bater novamente para que ambos os ingredientes se agreguem bem. Esse bolo é a escolha certa para quando a gente quer algo fácil e delicioso. Ele é incrível, tem um sabor maravilhoso e faz qualquer momento ficar mais doce. Na sequência, vou adicionar uma xícara de açúcar. Vou continuar a bater para que o açúcar se incorpore por completo em nossa receita. Caso prefira uma versão mais saudável, você pode trocar o açúcar por adoçante. É uma opção para aproveitar essa delícia sem sair da dieta. Por último, vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar aos poucos enquanto eu mexo. Se você nunca fez um bolo que parece uma nuvem, precisa experimentar essa receita. É perfeito para acompanhar um café fresquinho. Precisa ficar nessa consistência. Essa receita de bolo é perfeita para qualquer momento. Leve e macia, ela é ideal para receber aquele amigo especial ou para dividir com quem a gente ama. Esse bolo é a prova de que, muitas vezes, a simplicidade é o melhor caminho. Com apenas 3 ingredientes, o sabor é tão incrível que você não vai acreditar. Ele é rápido de fazer e o resultado é tão bom que todos vão pedir mais. Sempre que eu faço, não sobra nada. Agora, vou transferir nossa mistura para uma forma de metal untada com manteiga. Todos os meus amigos me pediram para ensinar como faz esse bolo saboroso. O segredo da leveza está no cuidado com os ingredientes. Bater bastante na batedeira e no carinho que colocamos na receita. Levarei ao forno por 40 minutos a 180 graus. Assim que passar o tempo, vou tirar do forno e, com o auxílio de um prato, vou desenformar o nosso bolo. Eu adoro fazer esse bolo em dias especiais. Ele é simples, mas tem um sabor incrível e a textura é tão leve que parece uma nuvem derretendo na boca. Olha como ele está maravilhoso! Vou cortar um pedaço e servir. Aproveita e me conta se você tem alguma receita de bolo tão prática e fácil quanto essa? Eu vou adorar saber mais sobre suas receitas favoritas. Eu aposto que você não sabia que poderia fazer um bolo com apenas 3 ingredientes. O melhor de tudo, ele é muito leve, perfeito para qualquer horário do dia. Tenho certeza que ele fará parte da sua rotina depois de experimentar. Agora nossa receita está pronta! Viu como conseguimos fazer um bolo delicioso com poucos ingredientes? Não tenho dúvidas de que você vai voltar aqui para me agradecer por te ensinar essa refeição maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!